E as comemorações pela data foram aqui em Brasília, no Museu Nacional da República, que fica na esplanada dos ministérios. Lá foram realizadas diversas atividades sobre o programa de transferência de renda, entre elas o lançamento de um selo personalizado dos Correios. Do Museu da República, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As atividades em comemoração aos 10 anos do programa Bolsa Família terminaram agora há pouco aqui no Museu da República. Também foram lançadas duas publicações para comemorar a data. Uma delas se chama Os Filhos deste Solo, uma publicação baseada numa exposição de fotos de beneficiários e ex-beneficiários do programa Bolsa Família. A outra é um livro chamado Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania. Este livro, em quase 500 páginas, faz um balanço de como o programa Bolsa Família contribuiu para políticas públicas como educação, atendimento à saúde e inclusão na previdência social. Os textos, divididos em 29 capítulos, traçam um perfil das famílias beneficiárias e discutem o impacto do programa Bolsa Família em indicadores como a redução das desigualdades sociais e regionais, a diminuição da sociedade infantil e o aumento da frequência escolar. Os textos foram escritos por 66 pesquisadores de diferentes áreas, como medicina, gestão pública e sociologia. O livro foi publicado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também foram realizados aqui, Renata, dois debates agora à tarde. O primeiro deles, com o tema Uma Década de Contribuição para o Desenvolvimento Brasileiro e o outro discutiu as contribuições do programa Bolsa Família para a ampliação das expectativas. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações.